Olá família Budiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu estou aqui novamente no jogo do Sticking Adventure, e nós vamos fazer o seguinte Vamos ver se nós conseguimos dessa vez chegar até o nível 40 para nós vermos qual vilão que nós vamos enfrentar Ó, o jogo é muito legal e você já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal Pessoal, nós estamos no nível 31 e sabemos que daqui adiante vai ficar muito difícil Então vamos comigo e vamos ver se nós vamos conseguir chegar no nível 40 Então sem mais conversas, bora lá! Oiô! Ai! Ih! O que é isso, mano? Eu mal comecei e já caí! Se for desse jeito aqui eu estou vendo que eu não vou nem sair do lugar, ó! Vamos lá! Uh! Hã? Ai! Uh! Esse jogo está ficando difícil, galera! Novamente, lá vai o João Batista tentar passar a fase Isso! Pega alguma coisa, pelo menos a chave Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos subir aqui Ó, esses bichinhos aqui já tem que bater neles de uma vez Ó, eu encostei nenhum ali, não deu muito certo não Vamos lá! Tem que abrir o portal aqui Prontinho! Opa! Uh! Achei que eu ia cair lá embaixo, cara Ah tá! Tem que ir abrindo as passagens Ó, o problema é pular aqui De um lado para o outro, assim, ó É muito curtinho esses tijolos Fora que eu vou ter que passar aqui e derrotar essa aranha, né? Ih! Ó, eu tentei acertar, mas eu não consegui Ó, não encostou em mim! Ainda bem! Pelo menos, deixa eu passar essa fase aqui então Porque a nossa intenção é chegar no nível 40 Nível 32 e vamos ver qual vai ser os nossos desafios Uh! Ó, o problema é que eu não sei se eu vou conseguir chegar no nível 40 Porque lá vai ficando dificultoso Olha para você ver Aqui tem uma serra e se eu cair lá embaixo Ainda tem uns espetos ali embaixo para me acertar ainda Ai! Eu não falei? Ai, meu Deus! Vamos lá novamente Eu não desisto no... Ai, 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 mamãe Vou ter que treinar meu salto aqui, galera Meu nível de vida lá vai só caindo Ah! Uh! Ainda bem Ah! Ai, 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 nosso Deus! Eu achei que eu ia perder agora Vem cá, seu bicho do mal Uh! Hein? Certeza de primeira Esse negócio aqui está parecendo aquela ponte, balança, mas não cai Ai, não falei? Não falei, galera? Eu acho que não ia dar muito bem, não, hein? Ó Vamos lá O salto tem que ser perfeito Ai, ai, ai Uh! Esse nível 32 aqui é difícil, hein? Se eu perder aqui, galera, eu volto lá atrás do início Nossa! Vai lá, vai lá Mais um salto Uou! Passei essa parte difícil Parabéns, molequinho O bonequinho red Hã? Cortei Passei! 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 Nível 33 Estamos no nível 33 E eu acho que agora vai ser bom Vamos lá, gente Ó, o monstro que está aparecendo aqui O monstrinho aqui Eu acho que é ele que nós vamos desafiar no nível 40 Eu quero acertar esses bichos tudo Porque Eles estão atrapalhando eu chegar no nível 40 Vamos lá Lembra de uma cor... Ai, ai, ai! Deixa eu virar aqui Hã? Acertei Acertei e não perdi nenhum nível de sangue dele Ó, deixa esse bicho jogar alguma coisa aqui Ai! Me acertou! Ah, você vai ver, ó Toma aí, ó Ih! Uhul! Ih! Eu vou ter que esperar esse bicho sair daqui, ó Jogar fogo Agora é a minha vez Agora é a hora, ó Hã? Acertei Ai, ai, ai! Monso deus! Os níveis lá vai ficando difícil, gente Eu passei... Ou! Deixa eu sair daqui Deixa eu pegar esse bicho aqui Isso! Nunca deixe nenhum sobrar pra trás Porque na hora que você menos imaginar Ele vai tentar te derrotar Hã? Olha lá, ó Já era! Já era! Vamos passar essa fase Estamos indo bem, ó Estamos indo muito, muito bem Nível 34 É, eu acho que é esse monstro mesmo Que nós vamos enfrentar ele no nível 40 Ele é um monstro bem diferente, né? Tomara que não seja um monstro muito difícil Ó, aqui vai ter que tomar cuidado Uh! Passei! Uh! Passei de primeira Uh! Tem que tomar cuidado Vai rápido, vai rápido, vai rápido Vai rápido, moleco! Uh! Vamos lá! O que que é isso, cara? É muita serra Ai! Ai! Me pegou Ai! Pra que eu fui facilitar desse jeito? Vamos lá Dessa vez eu não vou se lá, não Vamos ver Vamos ver Ó, vou passar direto Que Aqui se pegar A gente já era Essa serra aqui Não dá aquele golpe, não Se encostar na gente Já era Ai! Deixa eu voltar pra cá Ó Ai! Quase! Eu caí Eu quase encostei na serra, gente Vamos lá Estriquei a aventura Se prepare Se prepare Consegui Consegui Mas o que é isso? Eu acabei de dobrar a alavanca Aí eu tenho que pegar a chave Ai! 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 Ô meu Deus Será que vai ser no nível 40 que eu vou agarrar? Nível 34? Meu propósito é chegar no nível 40 Ó Tá meio difícil passar aquela fase ali, gente Essa serra gigante aqui Fica cortando a gente Tudo quanto é jeito Vamos lá Vamos lá E... Ó Eu sempre tenho que pegar a chave ali Ah tá Vou passar por cima Ai! Quase que encostou em mim A minha espada Nada vale aqui, ó Não tem como cortar esse aço Vamos lá Vamos lá Prontinho E agora o que eu faço? Aí Deixa eu ver O que eu vou ter que fazer? Como eu vou passar esse lado aqui, gente? Ah tá Eu vou ter que correr aqui, ó Ó Ah! Consegui Era uma charada, galera Deixa eu passar pra cá Eu vou ter que fazer a mesma coisa Na hora que a serra voltar Ó Agora, ó Ó Uh! Já era Agora Ah, eu tenho que dobrar a alavanca pro outro lado ali, ó Ó Ó Eu tenho que dobrar a alavanca pro outro lado ali, ó Abriu a porta Ih! Ô Ganhei até uma espada nova Olha essa espada que top Ih! Que que é isso? Vamos descer aqui Ih! Esses moceguinhos aqui é difícil, gente Ó Peguei um Peguei um no alto Isso que é o poder de ninja, hein? Deixa esse moceguinho sair daqui Eu vou passar essa fase logo Nossa! Essa é complicada, tá? Ai! Uh! Passamos! Nível 35 Chegamos! Ó, eu não sei se eu vou conseguir chegar, gente No nível 40 Eu tô no nível 35 Não sei se vai dar tempo Mas nós aproximamos bastante Então quer dizer que no próximo jogo Se eu conseguir chegar até o nível 36 aqui Se eu passar esse nível Então no próximo jogo nós vamos conseguir chegar no nível 40 E já derrotar o vilão Hum! Derrotar, hein? A gente tem que jogar sim Já pensando que vai conseguir ganhar do vilão Uou! Ai, ai, ai Essas plataformas aqui É pequenininhas demais Olha Ah, ah! Uh! Achei que eu não ia passar Vou pegar aqui Uh! Subindo Peguei a chave Eu peguei Nossa, a serra aqui é muito rápida Ai! Uh! Um Libertal Game Opa! Isso é um Power Rangers É mesmo! Acabei de libertar alguém Um Power Rangers Legal! Uhul! Pessoal, nós estamos indo muito bem Olha aqui Eu acabei de libertar um Power Rangers Legal! Isso então, galera Ó, nós chegamos até o nível 36 então Vamos voltar lá pra ver Ó, nível 35 completo Chegamos até o nível 36 Então, no próximo jogo Nós vamos fazer o seguinte Vamos passar o nível 36 Chegar no nível 40 Porque os desafios Já vai ficando mais difícil E vamos chegar no nível 40 E vamos ver qual vilão Que nós vamos enfrentar Beleza? Então é isso aí, galera Tchau pra vocês E até o próximo vídeo!